Eu vou acompanhar o senhor. Aqui, aqui. Aqui ó, por aqui. Aí. É pra solterrânea? Mas não é raiva. Eu não gosto de beber a outra. Ai, ai. Vou descer aqui ó. Posso pegar um aqui? Pode. É outro. Moço, ele pagou quanto? 900? Ele vai pagar mais 900? Pode ser, gente. Não tô te falando. Isso é de rodar? Não. É de abrir ou de rodar? Cadê? 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 Vamos pegar a piscina. Ô, oi, tem a piscina. Oi, tem a piscina. Tá bom. Tá bom. Olha o que passou na bolsa aí que eu tenho um quarto que tá com o senhor. Não, mas eu vou botar a bolsa ali. Ah, ele tá vendo? Não, mas eu vou levar a bolsa ali. Caralho. Porra, viu? Ele tinha p***. Nem pra conseguir fazer na segurância. Bora. Bora lá. Descoltar, velho. Ah, aqui fica fechado? Isso. Mas eu morro aqui. Então, com pressão, eu tô lembrando. Vou botar aqui, ó. A mão juntada. Ó, tem até sala pra tu descansar. Fica pensando na vida. É mesmo. Boa noite, cara. Ah, agora. Onde é o oriador? Olha a tua cara, bicho. Olha a tua cara, bicho. Olha aí. Olha aí. Tem um negócio aqui. Outra sala aí também? Ah, mulher. Tem outra sala também? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Varandinha de frango. Vou botar pra dormir até com a porta aberta, cara. Olha aí. Porra. Vai ficar quentinho se deixar a porta aberta. Olha aí. Varandinha o caramba. O cara tirou onda aí. Olha aí. Tá, vamos na outra sala, João. Tá, vamos na outra sala, João. Entendeu? Aqui fica aberto. Aqui, João. Vi só ali. Ali pode parar. Eu não vi só ali. Eu já fui lá tirar fotografia. Pode. Aí desceu, passou aqui de baixo. Bonito, cara. Subiu pra cá de novo. Qualquer coisa, meu nome é Juliana. Eu tô... Qualquer coisa, tu... Juliana! Abre a porta! Aí, se eu quiser ficar bebendo uma cerveja, eu vou lá e pego contigo. Você vai lá e pego comigo e eu vou na... Caralho, a gente vai lá e pego com a boca. É, caralho. É, caralho. É, caralho. É, caralho. Mas, você que tava com foca, isso aí. Mas, uns caralho aqui no fogo. Eu não tinha visto a rua, de repente. Eu tinha visto a rua, de repente. Eu não tinha visto a rua. No coca. Eu não tinha visto a rua. Aqui ela ficou afastada. De entrada era assim... Bebe, 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 bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Mais coisa. Ele fica o tempo todo ali. Cláudia, Cláudia. Cláudia, Cláudia. O que é isso? Luxo! Fala, João! A viagem, hein? Não, não. A viagem. A viagem. Só para isso. A viagem. Obrigado.